Versão Brasileira 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 Já tem muito tempo que eu não falo com ele Bração em Puery Hall Gente boa Eu encontrei com ele lá em Las Vegas Quando eu conheci ele há muito tempo atrás Lá em Las Vegas A gente fez uns vídeos massa Foi a única vez que vocês toparam? Foi a única vez É difícil encontrar comigo Nossa senhora O que você fica aqui rodando Esse Murundu Mas eu vou falar com você Quando não está aqui não está lá Não está lá não está aqui nunca bate Hoje coincidiu que deu certo Que ontem a gente não sabia se você ia encontrar Exatamente Porque você não tinha carga ainda para poder sair Exatamente, e deu certo hoje E hoje vamos dar um banho de time Vamos tomar um banho de time Me invadir me oferecer um banho Tem umas boas costas? Deu tempo não Mas não é show de bola Show de bola Encontrei com essa galera toda aí na estrada Galera que faz Youtube E o melhor canal do Youtube É o Presta Atenção Ah não acho que não Você sabe que eu já te falei isso milhão de vezes Você falou isso lá no... Eu não perco um É o Presta Atenção Que é o melhor que está tendo Entendeu? Vocês tem que pegar o Presta Atenção Eu discuto também Ali eu falava muito assim Os vídeos antigos eram bons mesmo Pai do céu Você quer um vídeo top Você pega os antigos Gravava as músicas cantando Cantava Initava Botava roupinha especial Três, quatro me invadir conversando juntos Isso é Era muito melhor Hoje em dia Nesse trabalho Principalmente no meu trabalho de baú A gente não tem muito assunto Mas é só fechar a porta E a correria né Correria demais E a correria E aí tipo assim O serviço está muito difícil sabe Eu não sei o seu como é que está Mas o meu está muito difícil Então quando você começa a gravar assim Quando o seu serviço está muito difícil Está muito ruim Você já grava desanimado Dá uma fraquejada Já grava desanimado Eu estou mesmo Agora mesmo eu estou louco Não estou fazendo vídeo Youtube Mas você já percebeu? Eu estou dando uma descansada Tirando as férias Não é porque realmente Fazer vídeo todo dia Cansa Muito cansativo A gente tem o maior respeito com vocês aí Que estão assistindo a gente sempre A gente está procurando Fazer sempre o melhor para vocês Só que a rotina aqui É pesadíssima E quando Igual o meu mais falou Quando você O mercado ainda já está ruim É Ainda você tem que fazer O vídeo Dá uma Aí você fala Não bicho Eu estava fazendo vídeo Três vezes por semana Passei para dois Agora eu faço um por semana Às vezes pula uma semana Porque eu não dou conta de editar Porque eu que faço tudo né Você que faz tudo Então aí eu não dou conta Tem que resolver um trem Resolver outro Pronto Agora você me fez lembrar de uma coisa aqui É Quando você põe editor Para colocar editor Você tem que fazer mais vídeos Porque se você não faz mais vídeos Você não faz dinheiro suficiente para pagar o editor Para pagar o editor Exatamente Então aí você fica naquela Ou eu faço um vídeozinho só por semana Ou eu mesmo edito Ou eu mesmo edito Ou então eu faço mais Mas aí tem que para poder dar um dinheirinho a mais Para poder pagar o editor Exato Eu como eu nunca me importei com o dinheiro do YouTube Não estou aqui para ganhar dinheiro com o YouTube Meu pensamento é o mesmo do seu É Que é para deixar registrado para o futuro Porque se fosse a intenção ganhar dinheiro com o YouTube Tinha que fazer vídeo todo dia E pau em cima E ir editor E o negócio Fazer o negócio rendimento Se o nosso canal crescer Consequência Aí vale a pena Se não crescer Também Eu não me importo muito com isso É O que me importa é com um Dois ou três ou quatro ou cinco ou dez pessoas Que realmente gostam Sempre estão mandando mensagem É Apoiando o trabalho E é isso aí que vale a pena Então a gente faz com essa galera aí Entendeu? Exatamente E E é isso cara Então tem hora que dá uma desanimada E para mim o editor É Você tem que passar tudo para ele A ordem A sequência dos vídeos Porque ele não está vivendo aquela parte ali Exatamente Então O meu trabalho Vai ser em dobro Porque eu tenho que Mandar o vídeo para o cara Explicar para o cara Retificar o vídeo E depois postar Então eu prefiro eu mesmo fazer Aprendi a fazer rapidinho ali É Eu estou pensando em voltar aí daqui uns dias Não agora daqui Sei lá Esse vídeo seu aqui vai sair logicamente Primeiro que o meu Né No futuro vocês vão ver esse vídeo aqui Mas Quem está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez Aqui no precessão Corre lá e vai no Redneck Brasileiro Vou botar aqui na tela para vocês poderem ver O canal dele Que vai estar lá primeiro que isso aí Lógico esse vídeo aqui vai estar lá primeiro Né Então Para quem está aqui assistindo agora Do canal dele Eu vou voltar para o YouTube Provavelmente Mas não agora Estamos gravando É Estou gravando para guardar para a gente mesmo Mas mais para frente eu volto aí Estou curtindo sabe esse momento Porque o meu canal está fazendo dez anos Vai fazer dez anos dia vinte e três de setembro O dia que diz Seis Pronto Dia vinte e três agora faz dez anos O primeiro vídeo que eu botei Dez anos Eu não tenho nem dez anos de América Não é para você ver Então assim Foi muita gravação Muita coisa que eu já fiz Tudo quanto é ideia que eu já tive Já foi Já fiz Buscando uma inspiração nova É E assim Você vai ficando velho Vai ficando cansado E Enfim Eu precisava Eu precisava dessa 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 parada Você fala isso tem tempo Desde quando a gente conhece É A gente se conheceu né O Mivade só pode cair registrado O Mivade me ajudou E me ajuda muito aí na estrada Ele O Ed É o Ed também A primeira ligação Que eu fiz com o Mivade Pedindo ajuda mesmo Foi quando eu comecei no caminhão Não sei se você lembra Eu lembro Eu falei cara Tá difícil aqui Eu não sei se eu vou dar conta de pagar O que que eu faço E o Mivade Foi quando eu liguei para o Tassiano Foi quando eu liguei para o Tassiano Dois camaradas Um fábio É o Fabão É o Fabão Então Ligando para dois camaradas Explicou minha situação para os caras Os caras me orientaram E o Mivade orientou Então quer dizer Não quis puxar para a empresa dele Falou não Aqui não é para você Você tem que Não ouvir outras coisas É E graças a você E também outras pessoas Como o Ed Me falou também Da Além de Estar Isso Porque você ficou sabendo Além de Estar Por tanto Assim Mais detalhes naquela ligação Foi Foi Aquilo ali foi como se fosse o pontinho inicial Exato Para você poder botar na cabeça Que tinha alguma coisa além Tinha alguma coisa além Do que você estava fazendo Então isso valeu demais Hoje eu estou aqui Na Além de Estar Conseguindo trabalhar Feliz da vida Graças a Deus Graças a Deus Graças ao Mivade O Ed E o Alex Que foram os três camaradas Que me deu A mesma direção Você A gente ligou para os caras E falou Além de Estar É o lugar dele O perfil dele é Além de Estar Beleza Isso Liguei para o Ed No outro dia Conversando com ele Ele falou Cara você tem que ir para Além de Estar Conversa com o Alex Me deu contato com o Alex O Alex Rebelato Que é o cara do Alasca Que é outro que tem canal também É outro que tem canal também Eu já encontrei também Já encontrou também? Já várias vezes Então o Alex É o nosso guia lá Grande abraço para o Alex Rebelato O canal dele eu vou deixar aqui Eu já falei dele também Para a sessão Vou deixar aqui na teling Para vocês verem O canal do Alex É sensacional O camarada também está muitos anos aí De estrada É Olha Se tem uma coisa que a gente faz aqui Que a gente tenta fazer Para poder ajudar as pessoas Não só eu Mas todos nós Um ajudando o outro É com informação Claro, né? É trocar experiência, né? Trocar experiência Eu sou novato Eu sei que já sou um veterano Você é novato de quanto tempo? Aliás, dia 1º de setembro Fez 3 anos de estrada Ah, tá bom Você não é muito gelé Mas não Não, mas eu era Quando eu conheci vocês Vem aprendendo, né? É Mas Vocês estão aqui Milano aí É Muito Muito na frente Mas tem muita gente boa Põe afora Galera que ensina Que mostra Entendeu? Ou... Cara, a galera Fala que brasileiro não é bonito Ai, que brasileiro não sei o que Realmente Tem uma galerinha Que não 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 quer ver o outro pra frente Né? É Mas tem uma galera Igual... Já citamos vários nomes aqui No meu caso Eu tenho que agradecer O Rony O Rony O Rony O Rony já me tirou de cada situação Que você não acredita Eu acredito Eu ligar pro Rony Pelo amor de Deus Cara, eu não sei mais o que fazer E o Rony falou assim Até sua aplicação no Além de Estar sair Vem trabalhar comigo Fica comigo uns dias aqui Fica uns dias comigo Que aí Pelo menos eu vou te deixando trabalhando Você não vai ficar agarrado É Eu falei, não Rony Mas eu tenho que pagar seguro Tem que pagar o que tem todo Ele falou, esquerda a cabeça A gente segura sua onda Do nada De graça Sem pedir nada Eu nunca falei isso Acho que é a primeira vez que eu estou falando Viu aí? Bração aí pro Rony Do Rony Do Rony Tem tempo eu não falo com ele também Muito tempo Nós vamos refazer esse pololo Porque os gente boa Tem que andar com os gente boa Não tem jeito É verdade Tá entendendo? O Ed virou um irmão O Rony Já encontrei com o Comelli Tá ligado? O Bruno Comelli Já encontrei com essa galera toda Que faz Youtube Bração aí pro Bruno Comelli Bruno Comelli Bruno Comelli Bruno Comelli Eu não sei se vocês não devem conhecer Vou colocar o canal dentro aqui também Pra vocês poderem saber É um parceirão da gente aí também É Estava trabalhando com Lá na Prime Na geladeira É isso aí Quem mais? Cara Tem uma galera, né? Tem uma galera, bicho Tem uma galera Entendeu? Carreirinha me ajuda muito Carreirinha Também tem muitos anos de estrada aí Carreirinha Abração pro senhor aí Carreirinha Carreirinha eu conversei com um dia desse aí Aí Deve ter uns... Um mês mais ou menos 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 Vai estar lá no Brasil lá curtindo o Vorvão dele lá É Então... Essa galera que tá muito tempo na estrada ajuda muito Jean Bonato Jean Bonato Jean Bonato Jean Bonato Jean Bonito Jean Bonito Jean Bonato também é um camarada aqui Sempre tá me ajudando bastante aí Sempre me ajudou É Nunca negou nenhuma ajuda Esses caras então, bicho É só pra agregar, velho É verdade Não tem... Não tem... Não tem outra Entendeu? A galera é humilde Galera atende o telefone Não fica de show, tá ligado? Isso Não tem aquele negócio Ah, eu não falo com você Não Ah, com o seu eu não falo Ah, você conversa com fulano Então eu não vou falar com você não Ué, mas não tem 15 anos Tem nada a ver a coisa com a outra Não sabe da quinta série já, ué? Já faz tempo Já faz tempo Por algumas coisas, né, Mivaz? Por algumas coisas Não, mas... Mas por que, Mivaz? Não, como assim, Mivaz? Eu sou fã do Presta Atenção Entendeu? Você sabe como é que surgiu isso aí? Essa coisa de Como assim, Mivaz? Aí eu respondendo pro... O pessoal público O público me pergunta nos comentários Aí você já prevê o que eles vão perguntar Exatamente Aí eu... Como assim, Mivaz? Eu pego e mesmo explico Não Aí pegou Teve algumas coisinhas que pegou, sabe? Que foi pegando devagarzinho Não, isso não tem jeito Teve uma época que eu ficava... Aquela câmarazinha branca que você viu ali Ficava virando lá pra frente E virava pra mim Vai pra frente Vai pra frente, por favor Vai pra frente, por favor Vai pra cá, por favor Aí pegou também Vai pra frente, por favor Aí agora... Já já eu chamo vocês Pera aí Você fala isso também É, eu chamo pra vocês O... Agora que eu parei de fazer vídeo Às vezes tem uns comentários ali Ele escreve pra mim assim Olha pra frente, por favor É mesmo? Ó... O pessoal tá me puxando a orelha Olha pra frente, por favor Tipo assim Faz o que você mesmo Falava que era pra ele fazer Sim, sim, sim Olha aí pra você ver Imagina? É... Então pra você que falou, ó Pra você que falou Olha pra frente, por favor Olha pra frente, por favor Muito obrigado pelos comentários de vocês É... E eu tô olhando pra frente E pra galera Que vem no meu canal perguntar Cadê o Bivad? Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha o Bivad aí Apareceu o Bivad É... 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 Agarrou? Cadê a ré que não vai? Não, é... Stop! Tira o pé da embreagem Aperta a embreagem Empurra tudo pra cá Com força Ela entra Entrou Tira o pé da embreagem Tira o pé da embreagem Não, não entrou não A não ser que a gente botasse aqui pra frente Não É aqui, ó Tá vendo o calo? Lembra do calo? Tira o pé da embreagem Vai de novo Calim Será que vai? Vai tirando o pé da embreagem devagarzinho Vai, tira o pé Vai, tudo vai estar alta Tudo vai estar alta pra cacete, velho É, ué Rapaz 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 Tô de bom Matou saudade? Demais na conta Tô de bom